O seu Jornal do Almoço está de volta para falar de oportunidade. No momento onde a oferta de trabalho é cada vez menor, é preciso se qualificar para garantir o seu espaço no mercado de trabalho. Muita gente não tem condições de fazer um curso superior, por exemplo, mas existem outros cursos que são de graça e preparam o profissional para o mercado que está cada vez mais seletivo. O Senai, por exemplo, está com as inscrições abertas para alguns cursos. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o diretor do Senai, o Silvio Bittencourt da Silva. Silvio, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Jornal do Almoço. Obrigado pela oportunidade. Que cursos são esses que estão com inscrições abertas no momento? A ênfase nos nossos cursos no âmbito da gratuidade está limitada aos cursos de aprendizagem industrial. Nós temos duas modalidades deste curso. Aqueles cursos com vagas abertas à comunidade em geral, onde o aluno, articulando com o seu ensino médio ou até mesmo fundamental, pode estudar conosco. Logo na próxima semana, nós teremos o início de duas turmas nesse tipo de curso, que é o curso de desenhista mecânico e o curso de informática. São cursos com duração de 800 horas, onde o aluno, todas as tardes conosco, vai desenvolver as habilidades, os conhecimentos e as atitudes necessárias para se iniciar no mercado de trabalho, adquirindo com isso uma profissão no nível da aprendizagem industrial. A outra modalidade que nós dispomos, nós chamamos de programa de aprendizagem industrial. São cursos um pouco mais focados porque envolvem a parceria com a indústria da nossa região. Como funciona? Este aluno poderá passar meio período conosco e meio período na empresa ou ter horários articulados. Por exemplo, duas tardes no Senai, três tardes na empresa e com isso ainda receber uma remuneração. Existe uma legislação que envolve esse tipo de formação, que é a legislação da aprendizagem industrial prevista na CLT, que possibilita então que jovens de 14 a 24 anos possam ingressar em uma formação em nível de aprendizagem e serem o que popularmente chamamos de cotistas nas indústrias. Então ele recebe para estar estudando e adquirindo então as suas primeiras experiências. Para isso então o Senai está com vagas abertas, gratuitas. Basta entrar em contato conosco no telefone 3431-7100. Muitos desses cursos têm previsão de início já para o mês de março, alguns ao longo do ano corrente, mas é importante que estes jovens já manifestem o seu interesse para que nós possamos intermediar a sua relação com as indústrias ou com os sindicatos patronais. Nós temos atualmente ou em desenvolvimento ou já concluído cursos em parcerias com empresas como a Librelato, Dameler, iniciaremos possivelmente com a empresa La Moda, mas também trabalhamos com sindicatos como o Simplasque, o Sindimetal, o Cimec do Caravajo, Sinduscom e até mesmo com a construtora Fontana. Quais são os critérios de seleção? E repete por favor a faixa etária, que idade tem que ter esses alunos? Este jovem deverá ter concluído já 14 anos e ter 23 anos em fase de conclusão dos seus 24 anos. A legislação então prevê 14 a 24 anos. Este jovem não tem condição ou pré-requisito exigido para o ingresso no curso, o ideal é que ele esteja cursando o seu ensino fundamental, as empresas também nos cobram muito isso, que este jovem mantenha os seus estudos e basicamente é isso, e muita disposição para estudar, trabalhar e mostrar o seu potencial dentro das empresas. As inscrições vão até quando? Então, nós temos cursos que começarão já em março, mas como eu destaquei, muitos desses cursos iniciarão em diversas fases do ano. Então, ele pode manter contato com o Senai e se inserir no nosso banco, no nosso cadastro de jovens aprendizes ou de potenciais jovens aprendizes. Agora, como esses alunos já estão em contato direto, né? Numa empresa, eles acabam às vezes sendo contratados até por essa empresa também? Sim. Acontece muito isso? Essa é a intenção e as estratégias são deliberadas pelas empresas nesse sentido. A área de recursos humanos, a área de pessoal das empresas, já iniciem um programa de aprendizagem com esse intuito, de atrair potenciais talentos que possam ingressar no seu quadro de trabalho e se tornarem os futuros profissionais, líderes dentro da empresa. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Existe algum telefone para contato que a gente pode deixar? Sim, eu reforço. O telefone do Senai Criciúma é o 3431-7101. 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 Obrigado.